Quando se está desesperada. Quando já não se tem nada embaixo dos seus pés. O céu desabando sobre a sua cabeça. Você se agarra a qualquer sombra de esperança. Eu me agarrei à sua modernidade. Você disse pra mim que não era como a maioria dos indianos. A mentira... A mentira é uma mentira em qualquer lugar do mundo. Sempre dói em quem é atingido. Eu não acho bonito o que eu fiz, Raj. Não é? Eu tenho muita vergonha. Mas eu sou humana. E eu te digo que fiz tudo isso. Com medo de perder o seu amor. Com medo... Por mim. Com medo pelo meu... Pelo seu? Com medo pelo meu filho. 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 Não era verdade que você queria. Essa é a verdade. Aí está a verdade. Mirage. Filho do Dalit. Eu nunca senti como se fosse dele No meu coração ele sempre foi seu O meu mirage O meu mirage O que? O marido Margi 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 Deco Você perdeu lá no campo de polvo Margi Eu não perdi Jovei fora Margi É seu O que que com ele Margin Margi Margin Margi Margin 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marido, diga. Minha boca. Minha boca. Minha boca não consegue dizer. Não consegue dizer. Socro. 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 Não. Não. Vou. Não. E, Réa? 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 Sucro! Sucro! Mària, Mària! Mària, Mària! Mària, Mària! Mària, Mària! Mària, Mària, Mària! Mària? Mària, Mària... Mariano! Mariano! Eu quero ver! Eu quero ver os sogros! Tá bom? Mariano! Mariano! Meu balde me contou. Chiquet. Você disse que estava indo embora da Índia dia 11. Eu preciso que você leve Niraj com você. Mariano, Niraj corre perigo, Bawana. Prometa que vai criar meu filho. Prometa que vai ensinar tudo a ele. O que fizeram com você, mãe? Prometa. Prometa. Eu prometo. Jiquet. Jiquet. Dia 11. A esta mesma hora eu volto aqui. Eu volto para a linda Garniraj. Jiquet. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Espere aí. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Deixa eu criar a palavra. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Por um momento pensar, que você pense em mim. Daco, veja. Aqui ele também está enterrando o seu pai. É o filho mais velho. Veja o estrago da cabeça. É sempre o filho mais velho que acende o filho mais velho. É sempre o filho mais velho que acende o filho mais velho que acende o filho mais velho. Dadi, por que nós temos que dormir no chão? Porque nós estamos de luto. E durante os onze dias em que o luto dura, nós não devemos ter luxo. Temos que comer comida sem tempero, não sair de casa, não encostar em ninguém. Por que? Mas por que onze dias, Tadi? Porque são onze dias que o morto leva para chegar na morada dos deuses. E a lamparina tem que estar sempre acesa para que ela enxergue o caminho. E aí? 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 Quem é Maia? Rônia é quieta demais. Eu sou humilde. Não reclama de nada. Trata bem todo mundo. Trabalha. Não gosta de se meter com ninguém, sabe? Gosta de fuxir e ficar sempre na dela. É do trabalho para a bíblia, da bíblia para o trabalho. E ela se dá bem com as outras detentas aqui? Se dá. Ajuda todo mundo. Então a gente pode dizer que ela é uma presa modelo. Olha, vou dizer uma coisa. Se fossem todas iguais a ela, eu não precisava de guarda na cadeia. Vônia. Estou perguntando de você aqui, ó. Me diz uma coisa. Você... Você acredita nela? Não, não tenho essa culpa toda, não. Eu estou acostumado a conviver com presa sempre quando a pessoa é má. Essa aí foi enrolada, com certeza. Agradecido. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para vocês. Vamos. Obrigado. Eu, Ivone. Eu falo mesmo. A verdade é para ser dita. A falta de sorte da minha vida, por não ter encontrado logo um homem como você. Amei demais. Mas amei a pessoa errada. Você é nova. Muita água vai rolar na sua vida. Será? O importante é que, graças a Deus, acabou tudo bem. A Kiera está aí sã e salva e vai poder se recuperar. E nós vamos poder fazer a nossa viagem tranquilamente. Verdade. Sabe o que eu achei uma ótima? Ela fez amizade com essa menina. Afinal de contas, as duas foram vítimas daquele canalha. Pelo menos elas podem conversar, podem desabafar uma com a outra. Sabe o que eu achei bacana? A Kiera ter dado uma chance de emprego para essa moça. É. A Kiera tem um coração muito bom mesmo. Bom, eu preciso voltar para o hospital. Não. Sim, 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 sim. Muito gostoso passear com você aqui pela Lapa, mas eu preciso voltar para o hospital. Depois eu ligo para a agência para remarcar as passagens. Eu até queria te falar sobre isso. Deixa que eu vou. Eu aproveito e tomo um cafezinho com o Henrique e me falo de umas coisinhas que eu queria saber sobre a viagem. É melhor eu ir pessoalmente, você não acha? Acho. Acho. Vai lá, hein. Não esquece. Não chega tarde. Tá bom. Não chega tarde. Tá. Eu te amo. Eu também. E amo você também. Bom trabalho. Vem. Olha o rosto mesmo. Bora, vai. Vou. Olha o rosto mesmo. Eu te amo, eu te amo. Cá! Vaza! Vaza, Zeca! Vaza! Se ela tiver morrido, cara... Vira essa boca pra lá, Zeca. Se ela tiver morrido, a gente vai saber logo, né? Cadê meu pai, meu irmão? Pai! Não tô acreditando. Da onde aquela mulher surgiu? Mirage não é filho do nosso filho Rajendira. É filho de um Daleti. Mirage é um Daleti. Agora que ele... O senhor está dizendo... Mamadi! 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 Pegue água no lugar, Zeca! Pegue água no lugar, Zeca! Essa mulher contaminou nossa casa! Todos nós estamos impuros aqui dentro! Todos nós! O Pai disse um Daleti? Adi, você tem certeza, está certo disso. Eu tenho certeza! Está aqui, está escrito aqui, nesta carta. É o testemunho dela! Letra dela! Confissão dela! Soco, o senhor que amava... Meu coração está tão esmagado... Como uma ervilha debaixo da pata do elefante! Vem que Pandit disse que ela ia trazer muitas lágrimas para nossa família. Maia! Maia, como é que você teve coragem de fazer isso com a gente? Ah! Eu te recebi na minha casa! Como você fosse a minha filha! Soco! Ah! E você era uma naja vestida de noiva! Seria muito melhor, dirá, de tivesse casado com a pirengue! Ah! As unhas de... Eu não menti por mal! Eu nunca pensei como se eu estivesse mentindo! Porque eu amei muito o meu marido! E amei vocês também! Como a minha família! Os deuses sabem disso! De quem? Pois é, Lakshmi! As histórias se repetem! Eu não sei do que é que você está falando! Na nossa família, ninguém nunca se envolveu com Pandit! Não? Não! Aleia! Você enganou a todos nós aqui! Olhe bem para esta casa! A todos nós! Você enganou a alma do meu filho Raji! A alma de Raji está aí vagando... No escuro! E nunca irá encontrar as portas do paraíso! Nunca! Quão que ele é? Quão que ele é? Quão que ele é? Por que que isso está acontecendo comigo, mamãe? Por quê? Saia dessa casa! Saia! 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 Eu não sou mais responsável por você! Você não é viúva do meu filho! Você só é a mulher que desvirtuou... Desvirtuou a vida do meu filho! Aqui! Nessa vida! E na outra! Tic, 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 tic! Vai embora! Saia! Eu já disse! Saia! Saia daqui! Saia daqui! Saia! Saia! Saia daqui! Saia daqui! Amém. Amém. Senhora, estou procurando por abrigo. Estou aqui tem 50 anos. Não tive sorte. Fiquei viúva logo depois do casamento. Não vivi nada. Você vai ter que tirar esses cabelos. Senhora, por favor, meu cabelo não. É o costume que se pode fazer. Adoro o seu cabelo. Adoro o seu cabelo. Adoro. Nem luxo, nem vaidade, nem um enfeite para a viúva. Papa. A única diferença entre vocês dois é a maneira de interpretar os livros sagrados. Eu estou arrasado. Nem que o Himalaia tivesse desabado na minha cabeça. Eu não estaria assim. Então... Tão arrasado. Amor. O Lorde Ganesha. Eu sei que o que fiz não foi bonito. Mas eu estou sempre defendendo os costumes, as tradições, mais que todo mundo. A me convencer que eu fiz a escolha certa. A me convencer que não há nenhum sentimento de arrependimento dentro de mim. A me convencer que não há nenhum sentimento de arrependimento dentro de mim. Eu sei que o que fez foi fácil fazer. Amém. Amém. Meu Deus. Amém. 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 Nós construímos um amor. A área construímos sim. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O que é? Mas para hoje não esquecer, eu estou no mood for love. Eu tenho certeza. 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 Eu tenho certeza.